Olá, boa noite. Diminui índice de assaltos no centro da capital. Com desemprego em alta, cresce também número de ações trabalhistas. Secretaria da Educação elabora proposta para desocupação de escolas no Estado. A importância do teste do pezinho para evitar futuras doenças nos bebês. E uma sessão de cinema diferente une atividade física com a sétima arte. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Depois de um mês da Operação Avante, os números apontam para a redução dos roubos no centro de Porto Alegre Para combater a sensação de insegurança, a Brigada Militar vem realizando uma ação contínua na região. Mesmo assim, os assaltos a pedestres e nos ônibus preocupam e muita gente ainda não se sente segura. Na esquina da principal universidade do Estado, não pode estacionar, mas pode assaltar. É o que indicam as placas colocadas pelos alunos de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São vários os relatos de assaltos por aqui. Nunca fui assaltada, mas vários amigos meus, eu estudo aqui, já foram assaltados. Na parada que tem aqui também, um rapaz que costumava assaltar até aí. A área central de Porto Alegre é uma das mais violentas do Estado. 18 das 20 ruas mais perigosas do Rio Grande do Sul ficam aqui. Só esta loja foi assaltada quatro vezes no mês de abril. Mas com o início da operação Avante Centro, em maio, não houve nenhuma ocorrência. Nós tínhamos várias lojas que tinham 180 funcionários, por exemplo, no centro, passaram a 120. E a venda caiu, isso caiu o recolhimento de impostos, caiu uma série de circunstâncias que é muito ruim para o centro de Porto Alegre. Inclusive para o preço dos aluguéis, para o preço de uma série de coisas. 35 brigadianos foram deslocados para o policiamento nas ruas centrais. Mas segundo o comando da operação, a queda nos crimes aconteceu por causa da mudança na forma de atuação. O policial, ele entra de serviço e ele faz uma interação, seja na abordagem de pessoas em atitudes suspeitas e com a própria comunidade. Então ele não para durante o serviço, ele passa 10 horas de serviço em ação intensa. Isso faz com que tenha reduzido efetivamente a violência e a criminalidade no centro da cidade. O desafio é evitar que os criminosos voltem a agir. Este homem foi flagrado assaltando um estudante próximo à URGS. Foi preso, mas acabou solto porque não havia um mandado de prisão contra ele. Só este ano, o criminoso acumula 39 prisões. Outro problema é a migração dos crimes para outras áreas comerciais da cidade. Enquanto tu não fizer um trabalho e tirar aquela pessoa que está cometendo crime de circulação, ele vai circular, vai estar mudando de local. Lógico, ele vai evitar a presença policial. Por isso que nós não estamos transmitindo o problema, nós estamos atuando onde o problema está e prendendo gente. Se essa pessoa amanhã vai ser solta e vai voltar a delinquir, nós temos que acompanhar. Desde que iniciou, há quatro meses, a Operação Avante, que atua de Porto Alegre até Novo Hamburgo, já fez 1.740 prisões. 128 quilos de drogas e 245 armas foram apreendidas neste período. Mais de mil toneladas de peças foram encaminhadas para destruição nesta segunda-feira, na 14ª fase da Operação Desmanche. A Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública, de combate à receptação de veículos roubados e comércio irregular de peças, fechou mais um estabelecimento e prendeu uma pessoa por crime ambiental. Desde o início da operação, em fevereiro deste ano, 20 pessoas foram presas e 25 estabelecimentos irregulares foram fechados na região metropolitana. O número de ações no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região disparou em função do aumento do desemprego. Nos primeiros quatro meses do ano, a quantidade de novos processos cresceu 18% na comparação com o mesmo período de 2014. Por isso, o tempo médio de espera por uma sentença está um mês e meio mais demorado. Com a carteira de trabalho na mão, Valdair foi em busca de informação sobre a ação judicial coletiva movida contra a empresa de vigilância em que ele trabalhou por três anos. Mas por por atraso de salário, atraso nas minhas férias e horas extras também, não pago nos dias certos. Geralmente, em contrato público, a empresa tem que ter um capital de giro de no mínimo três meses para honrar com o contrato e pagar as devidas parcelas para os trabalhadores, porque isso não acontece. De acordo com o último levantamento do IBGE, o país já soma mais de 11 milhões de desempregados. As demissões provocam um aumento na cobrança dos direitos devidos. Esse número aumentou, começou a aumentar e se reflete hoje, em 2016, em que o número de ações é muito expressivo a ponto de dar uma bancarrota quase no judiciário na capacidade de resolver todos esses desfídeos com a celeridade necessária. Nos últimos cinco anos, a demanda na Justiça do Trabalho Gaúcha teve aumento de 50%. O número crescente de processos traz impacto para o sistema, que teve um corte de 90% nas verbas de investimento e 37% nas de custeio. Nós somamos esse aumento de demanda com o aumento de produção dos magistrados e, mesmo assim, uma dificuldade de dar conta desse crescente volume. Então, nós temos que adaptar as nossas atividades para tentar minimizar o impacto que a sociedade sofre com uma Justiça do Trabalho que fica sobrecarregada. E, além disso, um quadro muito agravado pela impossibilidade de nomeação de servidores e magistrados. Para tentar desafogar o volume de ações, a Justiça do Trabalho promove a segunda semana nacional da conciliação trabalhista. A iniciativa ocorre em 65 cidades gaúchas. Os advogados podem acessar o site e inserir os processos para análise do juiz. Alimento mais caro. A cesta básica de Porto Alegre teve a maior alta entre as 27 capitais pesquisadas pelo Diese em maio. O aumento foi de 3,87%. Com isso, o custo do conjunto de gêneros chegou a R$ 443,46, o segundo mais alto do país. Os maiores aumentos aconteceram no valor da batata e do tomate. Na contramão, o óleo de cozinha e o açúcar apresentaram queda nos preços. A região leste terá uma terça-feira de tempo encoberto. Em Porto Alegre, nevoeiro ao amanhecer e aumento da nebulosidade a partir da tarde. Máxima de 15 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde a mínima vai ser de 6 graus. No litoral norte, dia de sol com algumas nuvens. Máxima de 14 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, conheça uma forma diferente de assistir cinema. E depois do intervalo, a importância do teste do pezinho para a saúde dos bebês. Terça-feira gelada e com tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens. Máxima de 14 graus. Já Santa Maria terá geada ao amanhecer e sol com aumento de nuvens no decorrer do período. Mínima de 4 graus. Situação semelhante em Cachoeira do Sul, onde a mínima será de 5 graus. A vacinação contra a gripe foi estendida para toda a população da capital. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, as doses ficarão disponíveis até encerrar o estoque nos postos. No caso das gestantes, a imunização continuará, mesmo após o final da campanha, no Hospital Presidente Vargas. Atesta segunda-feira, mais de 365 mil pessoas dos grupos de risco já foram vacinadas em Porto Alegre, o que representa 96% do total. Incluindo outros públicos, o contingente imunizado supera 569 mil pessoas. E hoje é o dia nacional do teste do pezinho. O exame identifica diversas doenças e ajuda a evitar problemas futuros com a saúde do bebê. O Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, completou uma década e meia como referência no Rio Grande do Sul para estes exames e também para os tratamentos das doenças de recém-nascidos. É no posto de saúde de referência, onde os profissionais conhecem e sabem onde mora cada bebezinho que nasce no estado, que é feita a coleta do teste do pezinho. Preferencialmente nos sete primeiros dias de vida do bebê. Já o Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, realiza todos os testes de triagem neonatal, nome técnico do teste do pezinho. A partir de uma gotinha de sangue, o exame do SUS identifica seis doenças graves, todas com tratamento. Continua tendo a doença, porque na maioria das vezes são doenças genéticas, porém essa doença não chega a se manifestar, porque a gente vai interromper esse ciclo. A gente inicia um tratamento para que a criança não apresente sequelas. E que às vezes são sequelas gravíssimas, como uma deficiência mental, morte já nos primeiros meses de vida, dependendo da doença. O Eric é o quarto filho da Morgana. Três, inclusive ele, nasceram prematuros, o que pode ser um indicador para a alteração apontada no exame do Eric. Por isso, ela trouxe o pequeno de Estrela para o contrateste hoje no Hospital Presidente Vargas. Fiquei bem nervosa, chorei bastante, mas daí eu tive uma consulta em Estrela. Eles me falaram que foi alterado bem pouco e que era para me acalmar, que não era nada grave. E só o teste, muitas vezes, pode diagnosticar precocemente e evitar os problemas futuros. Às vezes a gente nasce um bebê completamente normal, que você olha para ele e não vê nada. Na verdade, essa doença vai se manifestar mais tarde. Então, acho que talvez a maior dificuldade seja realmente acreditar que aquele bebê tão fofinho, que recém nasceu, pode ter uma doença com uma carga muito grande de complicações. O Hospital Presidente Vargas completa 15 anos como responsável pelos testes junto ao Ministério da Saúde no Estado. Mais de 1 milhão e 400 mil exames foram realizados neste período. Hoje, 1.200 pacientes são acompanhados com o tratamento. E uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, apresenta dados preocupantes. Em média, uma a cada quatro mães brasileiras tem sintomas de depressão pós-parto. Um problema que deve receber atenção e tratamento adequado. A reportagem é da TV Fevale. 20 anos após o nascimento do primeiro filho, hoje, Ana Regina recorda os primeiros momentos pós-gravidez. O período que deveria trazer a lembrança a apenas alegrias, veio acompanhado de desafios e uma luta contra os fantasmas da própria mente. Eu sentia muita tristeza, vontade de chorar. Aí eu ficava me perguntando que motivo é esse. Não tem motivo nenhum, né? O meu filho é lindo, maravilhoso, perfeito, né? Não tem motivo para estar nessa tristeza. Daí eu sentia, assim, que eu ia matar ele, né? Eles me passaram na cabeça e depois, logo seguido, eu queria me matar. E, ao mesmo tempo, eu ficava, assim, com medo, assim, de deixar ele... Eu ia no banheiro levar o carrinho com ele. Esses são sintomas da depressão pós-parto, um problema que afeta mais de 26% da população feminina no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa média é de 19,8% no resto do mundo. O índice no Brasil supera o registrado nos Estados Unidos, Austrália e alguns países da Europa. Isso significa que uma a cada quatro mulheres tem sintomas da doença. Por isso, é preciso saber o que é depressão pós-parto e o que não é. É uma doença caracterizada por uma tristeza intensa, uma falta de energia, um sentimento de incapacidade de cuidar do filho. Ela acha que não vai dar conta, ela acha que o leite está contaminado, que ela não vai ser uma boa mãe. Existe uma desesperança que vai muito além de uma tristeza, um esgotamento físico. Então, isso é o que a gente chama de depressão pós-parto. Entre as depressões, a pós-parto é uma das mais benignas. Segundo o doutor Andres, em muitos casos a doença acontece após a primeira gravidez e, se tratada corretamente, não costuma retornar. Então, os cuidados, geralmente, a tratar, o uso adequado da medicação, o tempo adequado, a psicoeducação, que a gente chama a pessoa a entender que tem uma doença que pode ser limitada a um episódio ou ela pode cronificar. Lembra a da Ana Regina? No caso dela, a família por perto foi indispensável para que o tratamento desse certo. A gente, estando perto de alguém que gosta, assim, da família, dando apoio, a gente se sente mais protegida e a tristeza vai, aos poucos, terminando, né? Três novos secretários tomaram posse hoje no Palácio Piratini. Eles assumiram depois que os titulares deixaram os cargos para concorrer às eleições municipais. Estão com o novo comando as pastas do trabalho e desenvolvimento social, modernização administrativa e da educação. Também tomaram posse os interinos de empresas e órgãos vinculados às secretarias, como a FGTAS, a Fundação de Recursos Humanos e a Cientec. A ocupação das escolas no Estado foi tema de uma reunião na tarde de hoje. Diversas entidades relacionadas à educação e aos direitos da criança e do adolescente estiveram presentes. Como resultado do encontro, foi redigido um documento com a resposta a algumas das reivindicações dos estudantes e pedindo para que as escolas sejam desocupadas. Entre as propostas previstas no documento está o compromisso de liberação de 40 milhões de reais para obras nas escolas, o pagamento da parcela atrasada de 8 milhões de reais referentes à autonomia financeira das instituições, além da reposição de professores. O governo do Estado autorizou a Secretaria de Educação desde o ano passado e é a única Secretaria de Estado que está autorizada a nomear servidores no caso de concurso e a contratar no caso de contratos emergenciais, onde não exista banco de concursos. A tarde também foi de protesto dos estudantes das escolas ocupadas. Por volta das 4h30, eles saíram encaminhada da esquina democrática no centro da capital. A primeira parada do grupo foi o Palácio Piratini, mas o destino é a Secretaria da Educação. A gente só vai desocupar a partir do momento que tiver realmente algo concreto do governo. A partir do momento que eles começarem a fazer as reivindicações que a gente pede, aí sim. Mas a gente quer ter uma concreta. A gente não vai deixar eles desocuparem por algo que, ah, vamos fazer uma reforma. E a gente sabe que eles vão privar depois daquela reforma. Isso não vai acontecer. A Secretaria da Educação vai entregar o documento de resposta aos estudantes nas escolas ocupadas do Estado nesta terça-feira. A partir disso, os alunos terão 48 horas para se pronunciar. A expectativa da Seduc é de uma negociação pacífica. No entanto, não descarta acionar a justiça para garantir o retorno das aulas. Lógico que nós estamos apostando na negociação e sempre foi essa a nossa intenção. Nós queremos, por isso que estamos dando essa sinalização no sentido de que apresentar essas propostas para que os estudantes analisem. Agora, caso não haja essa possibilidade de negociação, é isso que nós queremos também demonstrar aos estudantes. Se nós tivermos que buscar o Poder Judiciário, não há problema nenhum. No norte do estado, a terça-feira será de tempo firme. A serra terá sol com algumas nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 14 graus. Em Passo Fundo, geada ao amanhecer e aumento de nebulosidade ao longo do dia. Mínima de 2 graus. No noroeste, a terça-feira também começa gelada. Mínima de 2 e máxima de 14 graus em Ijuí. E depois do intervalo, veja uma forma diferente de assistir cinema, que une a sétima arte à prática de atividade física. O sul do estado terá uma terça-feira de tempo firme. Em Bagé, dia de sol congeada ao amanhecer. Mínima de 4 graus. Em Pelotas, sol com algumas nuvens no decorrer do período e máxima de 17. No litoral sul, a terça-feira será de sol com aumento de nuvens. Venta forte em Rio Grande, mínima de 7 graus. A Avenida Moab Caldas, conhecida como Avenida Tronco, na zona sul da capital, foi bloqueada para o trânsito de veículos. O motivo é o início de uma nova etapa de obras na região. Os trabalhos devem durar seis meses entre a Francisco Vieira e a Gabriel Fialho Camargo. O projeto inclui uma ciclovia e a instalação de 16 pontos de ônibus. O investimento total chega a 124 milhões de reais. Com o frio intenso, cresce a importância das doações para a campanha do agasalho. Por isso, a Defesa Civil organizou um esquema para distribuir melhor o material arrecadado em todo o Estado. Está aí, né? Bem agasalhado, senão o frio pega, né? Vou com uma camiseta, mais uma blusinha, mais... deixa eu ver agora... Ah, mais um casaquinho e mais esse aqui. Três peças. Pena que nem todo mundo pode escolher o que vestir, nem tirar aquele casaco grosso do fundo do armário. A solução é apelar para iniciativas como a Campanha do Agasalho, principalmente em semanas como esta, que promete temperaturas abaixo dos 5 graus. Em Porto Alegre, a Prefeitura já doou quase 3.500 peças. E parte dela saiu direto deste varal improvisado aqui na frente da Secretaria Municipal da Cultura. A ideia aqui é não passar frio e ficar bem à vontade para experimentar os bandelitos. A gente está conseguindo alcançar o objetivo inicial, que era circular as arrecadações, os agasalhos que são arrecadados. Então a gente coloca, literalmente, e no mesmo minuto as pessoas chegam, pegam e levam, e outras chegam com sacolas, com grandes quantidades, e nos doam. A campanha do município vai beneficiar 48 entidades. As doações podem ser feitas em pontos de coleta até a primeira semana de agosto. Já no Estado, a campanha distribuiu cerca de 4 toneladas de roupas. Alguns municípios arrecadam muito mais do que a sua demanda, e outros muito poucos. Nós faremos o remanejo do município que arrecadou a mais, para os municípios que não tiverem tanto sucesso na sua arrecadação. Nós também distribuímos para associações, sociedades, creches e asilos que nos solicitarem. A campanha estadual não tem data para encerrar. A maior carência no momento é de roupas para crianças e para homens. Este ano, as doações também incluem alimentos não perecíveis e material de higiene. A campanha do agasalho da comunidade judaica teve recorde de doações. Os organizadores estimam 45 mil peças doadas, entre roupas, calçados e cobertas. No domingo, sete caminhões percorreram dez bairros de Porto Alegre, recolhendo os agasalhos. Também foram recebidas doações na sede da campanha, no Clube Hebraica. A ação mobilizou mais de 200 voluntários. As doações vão ser entregues para a campanha do agasalho da Prefeitura de Porto Alegre. Terça-feira de sol, com grande variação de temperatura no oeste do estado. Uruguaiana terá geada ao amanhecer, mínima de 4 e máxima de 17 graus. Situação semelhante em São Borja, onde a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Mínima de 3 graus. Em Alegrete, o dia também começa gelado. A mínima vai ser de 6 graus. Uma mostra de cinema itinerante em que a atração principal não é o filme, mas a geração de energia para a reprodução da obra. É o Cine Pedal, uma iniciativa que esteve em Porto Alegre neste final de semana e no Dia Mundial do Meio Ambiente fez muita gente pensar sobre sustentabilidade. Cinema no parque, mas antes da cadeira de praia, da pipoca, do quentão por causa do frio e até do filme começar a passar na tela armada no Parque da Redenção, rolou muito esforço. O Ayrton ficou sabendo pelo jornal e foi conferir este tal de Cine Pedal. Curiosidade. É que isso aí pra mim é a primeira vez, né? Aí a curiosidade de gerar energia, sei lá. A pedalada da galera aqui gera a chamada energia motriz, que não liga lâmpada alguma. E é aí que entra a tecnologia. Cada bicicleta está ligada a transmissores. E estes sim levam a energia até este conversor. E aqui ela é transformada em energia elétrica. Só que não tem nada de guardar energia. Se a galera parar de pedalar, apaga tudo. Só que ninguém parou. O evento já começou no meio da tarde. E com a energia média de 1.500 watts geradas pelas 10 bikes do projeto e também de quem trouxe a sua própria, o telão foi inflado e foram garantidos o som, a iluminação e a própria projeção do filme, que também trata do tema da sustentabilidade. É um evento de reflexão, de conscientização. São pequenas atitudes do nosso dia a dia que podem modificar o todo. Então a gente está querendo trazer isso, cutucar um pouco as pessoas para refletir um pouquinho sobre o consumo de energia, sobre sua relação com o meio ambiente. A Helena levou a sério o projeto e chegou cedo para encarar a bike. Eu estou desde as 13h30, eu acho, não sei em que horas é agora, mas eu estou na garra e isso está muito bacana. Ver a nossa telinha aqui subir foi sensacional. E eu quero estar até as 10h, vamos ver se vai dar certo. E ela aguentou. Até o final do ano, o Cine Pedal vai passar por 10 cidades do Brasil, incentivando a cultura e a reflexão sobre as práticas individuais em relação ao nosso ambiente. A gente dá para esse público a oportunidade de eles estarem vivendo uma experiência, que tem como fruto a energia e ver como isso é possível a partir dos pequenos atos. Se cada pessoa que estiver nesse evento, de alguma forma, for atingido por uma semente dessa consciência ecológica, a missão do evento está cumprida. Aqui em Porto Alegre, a semente foi plantada. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho